NET SUPERSTAR O WS, boy Igual a mim mesmo, é assim que eu sou E a cada dia gosto mais de ser quem sou WS, WS, WS O rei do pânico Sim, eu admito que sou o tal O dito cujo de quem falam bem ou mal WS, WS, WS O rei do pânico Nunca é demais me apresentar Tô sempre a conquistar o povo Mas não é para namorar E por falar nisso As damas me chamam de armado Mas me chupam tanto que acho Que me confundem com rebussado Dizem que eu sou muito bom por cima de um bitch Deviam ver como é que eu sou por cima de uma bitch Nem mesmo com amenésia De mim ninguém esquece Até quem não me conhece Dá conta que o WS Tão bom no que faço Que chego a despertar malícia Embrulho os niggas Tipo o combo que eu dava nos policiais Se até hoje não sabes o quanto o WS é bom Mão negro, palmas pra tua dama Porque ela sabe guardar segredo Igual a mim mesmo, é assim que eu sou E a cada dia gosto mais de ser quem sou WS, 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 WS Sim, eu admito que sou o tal O dito cujo de quem falam bem ou mal WS, 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 WS O rei do pânico Eu trago diversidade e originalidade Por isso é que o povo me abraçou Tipo da mata saudade É bem verdade que a maioria concorda que eu sou demais E tu se não entendes de matemática Então evita falar demais Meu talento fala por si Quem duvidar tira uma senha e fica na fila Não preciso de bater no peito Pra mostrar nesses macacos que sou gorila Eu serei sempre muito eu E tu nem tu próprio és Não te chamaria de amigo ainda que fosses um chinês Se não és da minha lei Eu te aconselho a não chegar perto Meu nome não é Cristo Rei Não poso de braços abertos A minha personalidade não me permite ser um baju E se não me curto estás de parabéns Acabaste de ganhar um fuck you Igual a mim mesmo É assim que eu sou E a cada dia gosto mais de ser quem sou WS, 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 WS O rei do pânico Sim, eu admito que sou o tal O dito cujo de quem falam bem e o mau WS, 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 WS O rei do pânico Cabo é O dito cujo de quem falam bem e o mau Suatá por les quais Cabo é 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 Tchau, tchau.